Música Dentro da capital, dentro de Salvador como um todo, a mostra é que a gestão do prefeito Jiménez não investe apenas na quantidade de vagas ou apenas na infraestrutura como mencionou. Além de tudo isso, investe na qualidade desse material próprio, nossa rede, onde foi construído com o apoio de todos os nossos professores, coordenadores pedagógicos e também o pessoal dentro da Secretaria, regionalizando o estudo para cada bairro da nossa cidade, demonstra que é uma estratégia campeã. Então é um aumento consistente que vem acontecendo dentro das nossas notas e comprova a qualidade e o compromisso mais uma vez do prefeito Jiménez com a educação da cidade. A Secretaria da Patrulha está investindo nessa atividade de contraturno, como está acontecendo no sul do escolar? Sim, claro. Eu acho que o contraturno, o ensino em tempo integral é fundamental para que a gente mantenha as crianças dentro da sua escola, quando não possível, numa mesma escola, numa escola de contraturno, como você mesmo mencionou, como nós criamos aqui as Scolabs. São escolas que abarcam em torno de 2 mil alunos na nossa rede, com atividades tanto de jogos interativos, coordenações pedagógicas monitoradas, assim como também o incentivo à aprendizagem, esporte e tudo mais. É o caminho para a gente continuar crescendo e evoluindo a educação da nossa cidade. Obrigado.